E aí galera, boa tarde, dia 30, dia 17 de junho, 17 de 6 de 2015 Estamos na BR-C16 do estado de Minas Gerais, o estado mais montanhoso do país Só tem morro, mas é muito bonito Estamos passando aqui na cidade de Miradouro E vamos fazer um registro da cidadinha? Vamos lá então Tem uma temperatura de 22 graus, cidadinha pequena aqui, se colocar na direita aí Em cima dos morros, como a maioria das cidades de Minas A parte eu estou com saudade de ir lá para Ponte Nova, Ponte Nova, Viçosa, o bar Faz muito tempo que eu não vou para lá, desde 2001, 2002 Aquela cidade de Ponte Nova é muito bonita, eu gosto daquela cidade Se eu tivesse que escolher um lugar para morar, eu ia morar lá Ponte Nova, Minas Gerais, show de bola Não sei como é que está lá, mas essa cidade era muito simpática Aí Miradouro, estado de Minas, também do sul O estado de Minas tem por característica essas montanhas, como vocês estão vendo aí É praticamente boa parte, 70% se não mais talvez, é tudo montanhoso Mas não deixa de ser um solo rico Quando é que principalmente essa região aqui de Minhaçu Os lados plantam-se muito café, café muito bom para cá Até os cafezinhos grátis nos postos, aí são de alta qualidade Deixar registrado aqui, ter um rio bonito com o Pasquinha Por enquanto ainda não está tão poluído Esperamos que o povo cuide, né? Na hora de almoçar, vamos achar um lugarzinho para a gente buscar Para fazer um banco Passei lá em Realento, fiquei quase 4 horas parado lá Não apareceu ninguém Lá veio o caminhão, enfim, o banco Beleza galera, registrado aí Miradouro Fervedouro também Vamos deixar o registro aí A estrada está boa, a pista só que é muito sinuosa, bastante sinuosa Curvas, curvas e curvas e curvas Quase não tem ponto de ultrapassagem Desse gerejo aqui É uma região muito bonita aqui Muito bonita mesmo Muito gato, muito café Muita produção de leite Está bacana Valeu galerinha, fechando aí Vamos parar aí para almoçar Só um lugarzinho batendo aí para almoçar aqui Não vou não, porque tem Quase não tem muito caminhão ali, mas para turista Então Fechando galera Queria celular Diário de bordo de um caminhoneiro Tchau Tchau